Outro dia uma menina me perguntou se eu tivesse que definir o que era o cinema, como é que eu definiria com poucas palavras. Eu disse pra ela que o cinema pra mim é uma carta de amor ao outro. Uma das coisas que eu aprendi com o cinema foi me aproximar de pessoas representativas pro meu crescimento, pra minha vida, que são, na verdade, solares, e que me fizeram acreditar que a vida não era só uma censura permanente, vinda de cima pra baixo, e sim um gesto de liberdade. A mesma liberdade que você tem no ato afetivo, no ato amoroso, no sentido de prazer, no sentido do gozar, você encontra isso nas relações de amizade. Eu acho que é fundamental o cinema pensar esse viés, não do capital, não da ideologia dominante, não da dominação através da imagem, mas através do afeto, das relações afetivas, da troca. Eu não devo nada ao Brasil. Devo aos amigos, muitos amigos. Eu não vou nada a ver. Eu não vou nada a ver. Tchau, tchau. Eu sempre fui inquieto, na verdade eu não sei o que eu sou, eu sou muita coisa e na verdade eu acho que eu sou, e se me perguntarem o que você é, eu sou tudo. Eu sou escritor, eu sou jornalista, eu sou cineasta e também não sou nada, eu sou Luiz Rosenberg filho, para os mais íntimos.